O ano de 2016 chegando ao fim, a Comissão de Turismo foi uma das comissões da Assembleia Legislativa que teve um trabalho bastante intenso neste ano. Eu converso agora com o presidente do grupo de trabalho, o deputado Chico Brasileiro, que faz um balanço para a gente. Como que foi esse 2016, deputado? Foi um ano muito produtivo dentro da Comissão de Turismo, pois nós avaliamos não apenas os projetos que chegaram até a comissão, que foram diversos. Nós tivemos mais de 20 projetos avaliados, discutidos, relatados e aprovados, ou alguns substituídos com emendas, enfim. Um grande trabalho na área de projetos, mas nós tivemos grandes audiências públicas realizadas aqui na Assembleia pela Comissão de Turismo, como a audiência pública que fomentou o debate sobre os transatlânticos, os cruzeiros, as rotas turísticas de cruzeiros para o nosso Estado. Inclusive, tivemos o sucesso de obter um transatlântico que nos visitou este ano. Fruto deste trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com o Porto, em parceria com os segmentos do turismo e a Paraná Turismo. Também debatemos os projetos de desenvolvimento integrado do turismo, os PEDITs, que é uma grande oportunidade de captação de recursos para o turismo, para os municípios, para as regiões turísticas do Estado do Paraná. Ou seja, a Comissão de Turismo vem fomentando cada vez mais este debate, porque nós apostamos muito no turismo como uma alternativa de desenvolvimento econômico e entendemos que o Paraná tem que cada vez mais incentivar, fomentar o turismo, para que nossa participação no PIB do Estado do Paraná seja cada vez mais preponderante. Qual que é a expectativa para o próximo ano? É sempre uma expectativa positiva. O turismo cresce, o turismo gera cada vez mais riqueza, o turismo gera cada vez mais investimentos e eu tenho certeza que a pauta do turismo vai estar sempre presente aqui na Comissão de Turismo e na Assembleia como um todo. Você confere mais informações sobre como foi o ano da Comissão de Turismo no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.br.gov.br ou então nas redes sociais do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto